O Programa de Incentivo Fiscal beneficia novos empreendimentos. Quem fala sobre este assunto agora é a Kátia Bonfim, que é coordenadora do Programa Pró-Inovação. Muito bom dia, dona Kátia. Bom dia. O Programa Pró-Inovação é um programa da Secretaria de Ciência, Inovação e Desenvolvimento Tecnológico que estimula e fomenta a inovação, a pesquisa científica e tecnológica dentro das empresas. Qual seria o incentivo para essas empresas buscarem inovação? Seria o benefício fiscal de abatimento de ICMS incremental de até 75%, todo o mesmo seu ICMS num período de um ano a três anos. Quantas empresas já se beneficiaram desse incentivo? Nessa última segunda-feira, nós assinamos com mais oito empresas, o termo de ajuste, que elas poderão vir a ser beneficiadas todo mês. Então, consta hoje com 26 empresas com DNA inovador e buscando inovação constantemente nas suas empresas. E qual é o porte dessas empresas? E essas empresas são de todo o Estado ou é só de alguma região? A ideia é abranger o maior número de empresas, mas infelizmente hoje nós conseguimos detectar que a região que mais inova, e não poderia ser diferente, mas nós queremos uma abrangência maior, é a região da Serra. Nós temos hoje com 70% das nossas cartas consultas da região da Serra e empresas inovadoras já assinadas, do termo de ajuste são 50% dessas que se assinaram, de Caxias do Sul. Então, a ideia é sempre aumentar esse leque para outras empresas, e não só empresas de médio ou grande porte, mas sim de pequeno porte, porque todas as empresas são inovadoras, independente do tamanho, independente da atividade econômica que ela exerça. E qual é a atividade econômica que mais está se destacando? Sem sombra de dúvida, é o automotivo eletroeletrônico, mas isso aí não configura que somente elas inovam. Por exemplo, agora na segunda-feira nós tivemos uma vinícola assinando um termo de ajuste, quer dizer, uma vinícola sendo inovadora. Então, para nós é uma grande satisfação saber que todos os segmentos estão conseguindo inovar. Agora, o que é necessário para se beneficiar desse benefício fiscal? Bom, como nós sabemos que para inovato precisa ter um conhecimento profundo de pesquisas, de trabalhos científicos e um trabalho acadêmico em cima dessa inovação, primeiramente ele tem que ter um projeto inovador, um produto ou um processo que venha a ser inovador. O que é um produto ou um processo inovador? Ele está sendo aperfeiçoado ou modificado, ele não precisa ser totalmente alterado, mas sim somente modificado e aperfeiçoado. Ter um contrato com instituição de ciência e tecnologia para desenvolver esse produto, ou ter dois mestres com vínculo empregatícios, ou um doutor com vínculo empregatícios dentro da empresa, e ter feito dispêndio em pesquisa e desenvolvimento nos últimos três anos. Por que os últimos seis anos? Justamente por isso, porque o programa vem para beneficiar as empresas inovadoras, então ele olha o que a empresa já fez no passado para premiar e mostrar para a sociedade que é importante inovar, é importante termos produtos competitivos, é importante termos empresas competitivas, porque o mercado hoje está muito amplo, aberto, e para fortalecer a nossa economia, criar novos postos de trabalho, nós precisamos ter essas nossas empresas muito bem consolidadas e com potencial de competitividade perante o mercado, não só nacional, mas o mercado mundial. E onde esse projeto deve ser apresentado? O projeto deve ser apresentado na Secretaria de Ciência e Inovação e Desenvolvimento Tecnológico através de uma carta-consulta, que pode ser acessado no site da Secretaria de Ciência e Inovação, onde estará especificando o que a empresa precisa apresentar e os documentos a serem preenchidos. Também é importante que o empresário ou a pessoa que vai se interar do programa leia a Resolução Normativa 04, porque está especificado os critérios de enquadramento e a pontuação. O que é a pontuação? A pontuação é onde nós vamos verificar o que a empresa está fazendo de inovação, o que ela está construindo para a inovação e nós vamos pontuar esses critérios que eles vão nos apresentar na carta-consulta.